Desejo de Arrochar Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Mendinguei o seu amor, fui o seu brinquedo E depois que fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que até tronto, tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Mendinguei o seu amor, fui o seu brinquedo E depois que fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que até tronto, tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Uh, 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 senti na pele Uh, 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 a vingança do amor